Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do creme acetinado Botica 214 Verano Infirense Feminino, tá bom? Aliás, né, o Boticário só lançou o feminino mesmo, o creme do feminino. Normalmente a gente tava acostumado a ver aí os cremes acetinados da linha Botica 214 na versão de pote, né? Eu tenho esse aqui que é o Violeta e Sandro, tá acabando já, ó, que é maravilhoso. Inclusive esse aqui é um dos meus hidratantes mais fortes do Boticário, é um xodó que eu uso com dó porque já saiu de linha. E daí o Boticário trouxe o Verano Infirense, só que veio aí mudando tudo e trouxe limba e esnaga. Então eu vou contar tudo pra vocês, o que eu achei de desempenho, de textura e tudo mais, tá? Gente, em relação à fragrância do Verano Infirense, eu achei o hidratante bem parecido com o cheirinho do Eau de Parfum. Inclusive aqui no canal eu postei um vídeo comparando o cheirinho do Eau de Parfum mesmo, Verano Infirense, com o perfume importado, que na minha opinião eles se lembraram, não são iguaizinhos, mas dê uma lembrada aí. Então pra você que conhece um, pode ter uma referência pra ver se gosta do outro. Gente, em relação à embalagem, ele tem 200 gramas, o de pote tinha 250 gramas, então ele diminuiu um pouquinho. Aqui pra abrir ele tem a rosquinha, certo? E vou aplicar aqui com vocês. Na verdade, gente, eu tinha acabado de gravar já quase metade do vídeo, mas eu precisei recomeçar. Então eu já tinha aplicado, aliás, vamos aplicar na outra mão que tá sem hidratante ainda, porque essa aqui, ó, eu tinha aplicado já o hidratante. Então vamos aqui na minha mão que tá seca, sabe aquela mão de inverno? Você mexe com água gelada, daqui a pouco você mexe com louça, você vai lavar. Então vai ser bom pra vocês verem, ó. Gente, eu apliquei bem pouquinho mesmo. Ai, eu acho tão fofo quando forma gotinha perfeita. Ó, vou aplicar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ele é bem facinho de espalhar. Ele não é aguado também, aquele creme líquido que quando você para ele vai escorrendo, não. Ele é firminho, tá? Não é nada demais. E é bem emoliente, bem facinho de espalhar. Em relação ao creme de pote, é claro que assim, eu chamo creme de pote, tá gente? Me desculpa, talvez nem todo mundo goste dessa expressão, mas pra mim creme de pote é quase que uma vantagem, sabe? Uma coisa boa, assim. Mas eu sinto que o creme, né, que vem aqui no frasquinho de pote, ele é um pouquinho mais firme. Porque por a gente apertar a bisnaga, dá pra ver que ele sai um pouquinho mais molinho. Então, acho que por conta do próprio formato da embalagem, a textura dele é um pouquinho mais emoliente, assim, né? De fragrância, como eu falei. Eu acho bem fiel aí, bem parecido com o perfume mesmo. E o que que eu sinto, então, né? Gente, eu sinto um cheirinho docinho de babaloo de uva, não sei porquê, né? Assim, ninguém explica muito as minhas percepções. Mas sempre vale a pena você experimentar pra você ver na sua pele como é que vai se comportar, né? Mas é um cheiro doce, frutado. Não chega a ser um doce infantil, tá? Um cheirinho infantil. Um cheiro elegante, sim. Um cheiro bem gostoso. E bem fiel ao perfume, tá? Gente, aqui o que que eu tenho, acho que de principal pra falar pra vocês em relação ao desempenho. Vamos lá. O creme do outro botica que eu tenho, desse aqui, ó. Ele fixa o dia todo, ele gruda na roupa. Ele cobre perfume, dependendo do perfume que você usa. Já esse botica aqui, que é o Verona e Firenze, eu achei que a fragrância dele tá de baixa a média. No máximo, média ali. Ele não fixou tanto, né? A fragrância dele não ficou tanto o dia todo. Ficou mais rente a pele, mais quietinho. Ainda mais que, por exemplo, chegou, já tava fazendo mais frio. Então, eu usei bastante ele pra trazer resenha, né? Eu não gosto de, tipo assim, acabou de chegar o produto, já venho trazer a resenha só pra ter aqui, né? Então, eu gosto de usar um pouquinho pra ter mais percepção. E como tava frio, eu usava, né? Passava ele e colocava um monte de blusa, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui de manguinha, mas já já vou colocar uma blusa que tá esfriando. E daí, assim, é diferente, claro, de eu usar no inverno, que eu tô com a pele à mostra. Toda hora eu venho aqui e sinto. Então, assim, já tava com blusa de frio, então, assim, eu não sentia muito a fragrância. Só quando, tipo assim, eu ia lavar a mão e puxava aqui a manga pra não molhar. Daí eu sentia um pouquinho, mas assim, é bem pouquinho mesmo. Se fosse o outro creme, né, o que eu tô comparando, com certeza ele estaria com um desempenho bem mais forte, bem mais intenso, tá? Mas já adianta pra vocês que de desempenho eu achei a fragrância um pouco mais leve, assim, de baixa a média em relação à fragrância. Vamos lá, seguindo aqui, o preço dele, né, gente, no valor cheio vai sair a R$71,90. Né, assim, é mais barato do que o creme de pote, mas ainda assim é um hidratante mais carinho. E vamos lá pras combinações. Eu não fiz tantas combinações ainda, porque junto com ele chegaram outros perfumes novos, mas vou trazer duas opções. Um é da Boticário mesmo, que é o Dream Jardim de Mistérios, que é um body splash bem gostoso aí. Os dois ornaram, deram certo, tá? Por conta do Jardim de Mistérios ser frutado, acho que combinou. O Jardim de Mistérios só é um pouco menos doce do que o Botica dos Anos 14 Verano e Firenze. E um outro que eu usei muito, gente, esse aqui que eu vou mostrar agora, que foi o que chegou. Eu usei muito ele, muito, 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 esses dois juntos, que foi o meu 212 tradicional. Esse aqui é o Niassai, né, o cinzinha. É que eu comprei de 100ml, então vem duas bolinhas dessa, tá? Mas os dois também combinaram bastante. Bem gostoso. O 212 acabou cobrindo ele depois de um tempo, né, mas assim, os dois ornaram, são... Né, esse aqui é um perfume mais leve, assim, mais fácil de agradar, mais fresco. Então, deu super certo, não ficaram brigando não, deram a mão e ficaram juntinhos ali. Tá bom, gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que eu trazei pra vocês, que vocês sabem que eu sou apaixonada pelos cremes acetinados do Boticário. De desempenho, eu acabei me decepcionando um pouco, um pouco talvez, um pouquinho a mais, né, além do pouco. Porque tem um... é um creme acetinado do Boticário, tem um valor um pouquinho mais alto. Mas não sei se de repente por conta da textura, ou por conta de colocar ele numa bisnaga e ficou mais emoliente. Não sei, não sei, mas de fragrância, eu sinto que ele não é aquele creme que... Por exemplo, o creme de pote, ele quase que me incomoda, dependendo da vez que eu uso. O Botica Verônica Firenze, não, ele ficou mais de boa, então eu vi que ele tem um desempenho de fragrância um pouquinho menor, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês estão com curiosidade pra experimentar esse hidratante, se vocês já adquiriram, o que vocês acharam dele, tá bom? Deixa um like no vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas, pra eles também conhecerem esse produto. E até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!